Oi, são testando, um, dois, ah Aí, otário, encosta na parede, o terror voltou Ih, gente Ai, fui, ai, fui, ai, fui Ui, ai Deu pra sentir o clima, rapaziada? Do que está por vir? Ô, 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 ô Ah, não deu não, né? Então vambora E aí, piranha, prepara a porra da tua xereca, hein Vai começar o espancamento, hein Só porra da seca, sei que eu sou o DJ Eu sou o DJ pro caralho Eu sou o DJ Pode confiar o mané, esse é o everyday louca, móvel Morrendo bem do Série Gold O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no grau, cuidado, chucas Chamou no grau, cuidado, chucas, pra não agarrar tua puta Eu tava paradão no baile, caminha melhor, tá no meio da rua Eu tô esquema, brisada, fingindo quando vir na garupa Eu tô esquema, brisada, fingindo quando vir na garupa Eu tô esquema, brisada, fingindo quando vir na garupa Eu tô esquema, brisada, fingindo quando vir na garupa Linda, sai louca, pega ela Vai, queiga sempre lá que eu gosto, só da chuca Pode confiar o mané, esse é o DJ Loucaz Lopes O Henrique, 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 o Henrique O Henrique, o Henrique, o Henrique, o Henrique, o Henrique, o Henrique A gente veio da putaria, a Kayque, o Saman, o Carabemus Lá em Campos, que vão escutar falar dos caras Os caras que entram a putaria, os caras que fumam a burra coisa, me ligaram? É os caras que votam, que elas ganham Vai lá já o meu cabecal no chão, pra gente não pega a sua aqui, é ele não Então só, vamos sair a partir de agora O Kevin quer vir pra maca, vem preparada, quer pia em que sabão Vem preparada, quer vir pra carapigôs, tu vem preparada, tu quer pia aqui em Campos Vem preparada, pão que é pra ter podo baile, pão que é pra ter podo baile Pra ter podo baile, sou socada na tapaca, na tapaca, sou socada Vem gozar primeiro, levanta pra buscar água Quem gozar primeiro, levanta pra buscar água Colocar, vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Ai, ai, ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai, ai caralho, ai caralho, ai caralho que gostoso Vou abra o DJ no baile por que ele trabalha Vai, vai, tá filha da puta Vai, tá filha da puta Vai pra filha da puta, senta na minha piroca Não pode ser gostoso do jeito que tu adora Vai pra filha da puta, senta na minha piroca Não pode ser gostoso do jeito que tu adora Bota a mão no chão, enfia nesse rabitão Fica daquele jeito que o vento ia tarar Vai pra filha da puta, senta na minha piroca Não pode ser gostoso do jeito que tu adora Vai pra filha da puta, senta na minha piroca Não pode ser gostoso do jeito que tu adora O que quer vir chamarca é? Onde é que o piado é? Esse é o rejeito do meu fome Além do brinde ser igual Ah, vambora, vambora, vambora O que é animal, o que é animal O que é o que é animal? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é animal? O que é o que é animal? 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 W Smack Cae Numão Powell Ela quer san 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 Cis crime-losô Coisa, ó Massachusetts Cê tá bem, pás vai tacar, cê tá bem, cê tá bem, o Lucas que te arrebenta, molheta Cê tá devagarzinho, o Lucas te toca um pouquinho, cê tá devagarzinho DJ Lucas te toca um pouquinho, molheta Cê tá ca xereca, cê tá ca xereca, o Lucas te toca, ó O Lucas que te arrebenta, molheta No final de baile aquelas coisas, seca, seca, fodido Tava eu a tapa toda, machinando de bico, gronjado Tem MWs amigos de carro, bicho, elas querem se envolver com os amigos Que é envolvido, profissão perigo, que tu gosta muito Não caem, rebolando, pira a bula e joga a bula Profissão perigo, que elas gostam muito Vem de quadro, rebolando, pira a bula e joga a bula Profissão perigo, que tu gosta muito Vem de quadro, rebolando, pira a bula e joga a bula Profissão perigo, que elas gostam muito Vem de quadro, rebolando, pira a bula e joga a bula Vai tanca bunda, tanca bunda, tanca bunda Vai tacabunda, 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 tacabunda no grau Já que você quer moral, causa então não me inteligência moral Então, vá amor! Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Esse é o que lance, esse é o que lance Tá me pro, tá me pro, Tá me pro, tá me pro, tá me pro Fica de guardão, rola pra trás Fica de guardão, rola pra trás Fica de guardão, rola pra trás Eu vou te metendo pico Macaé Pode copiar o mulher Esse é o DJ Tomas Lopes O rei do peito Série Macaé 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 Passa no trem E botando a mão no nosso pau Fingindo demência é a coisa mais legal Então Passa no trem E botando a mão no nosso pau Fingindo demência é a coisa mais legal Então Vai sentar com a chota Pra não perder o costume Nós que deixa forte Dá até conjuntinho da Gute Vai sentar com a chota Pra não perder o costume Nós que deixa forte Dá até conjuntinho da Gute E pra do parede Tem que fazer o que nós gosta Tem bucetamento Galopante na peruca vai Tem bucetamento Tem bucetamento Galopante na peruca vai Passa no trem e botando a mão no nosso pau Fingindo demência é a coisa mais legal Passa no trem e botando a mão no nosso pau Fingindo demência é a coisa mais legal Fazer com a chota pra não perder o costume Hoje que deixa forte Tá até conjuntinho da Gute Fazer com a chota pra não perder o costume Hoje que deixa forte Tá até conjuntinho da Gute Vigado na parede Tem que fazer o que nós gosta Tem bucetamento Galopante na peruca vai Pode confiar o nome Esse é o DJ Lampia Pop O rei do beat Série Gold Ha 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 Tal 97 Ha 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 logراna non valore a penaond e bocetan gentlemen e mocae na peruca vai varane na peruca vai supran so cohete o seu papel do show K Obrigado.